Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro foto e fotografo os vasos que eu fiz Eu fiz tipo 20 desses vasos e eu vou colocar no meu website Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o processo de tirar foto e gravar vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí